O objetivo Charlie acaba de ser tomado. Ataque a esse objetivo! Atenção, o objetivo bravo está sob nosso controle. Vocês para defender esse objetivo! Defendam esse objetivo! Defendam esse objetivo! Tem um veículo blindado, leve-os. Aqui é o líder. Ataque as frequências, a parte dele tem um veículo. Estou vendo o Sniper hostil logo a leste da sua localização. Estou vendo o Sniper hostil logo a leste da sua localização. Reloque no Sniper hostil logo a leste da sua localização. Eu não tinha acesso ao controle! Eu não tinha acesso ao controle deles! Estou vendo o Sniper hostil. Tenho uma posição marcada! Câmbio! Objetivo chato foi perdido! Tenho um avião hostil! Tenho um helicóptero avistado! Avisto! Ataque este objetivo, depressa! Acabando de...